Deu certo? Voltou? Então pessoal, eu estava falando com vocês, a internet deu um problema aqui, a gente está aqui, a assessoria toda, hoje quarta-feira, a gente está em pleno trabalho aqui na Assembleia Legislativa, prestando um pouco de conta a vocês, vários projetos que a gente está deliberando, colégios de lides, comissões hoje de transporte, comissão de Constituição e Justiça, várias comissões, que é o dia, terça e quarta-feira, é os dias que funciona mais, amanhã nós temos CPI no Detran, enfim, mas a gente está aqui, neste momento, organizando uma festa linda, para dia 24 de novembro, às 10 horas da manhã, eu queria te convidar, para você estar conosco aqui, aniversário de 65 anos da Abades, Associação Brasileira de Desenvolvimento Social, cuida de crianças com autismo, crianças com síndrome de Down, crianças com microcefalia, outras deficiências, crianças que superam o seu dia a dia ali, através dos funcionários da Abades, da pessoa da Rose, nossa querida amiga Rose, que é a presidente, e no dia 24 nós vamos homenagear a Abades, então, nessa comemoração de 65 anos, eu queria convidar você. Mas voltando aqui aos trabalhos, nós temos vários projetos de lei aqui, e eu gostaria que você opinasse sempre, a gente vai começar a passar os nossos projetos, não só nosso, mas também do executivo que chega aqui, para que você dê a sua opinião, para que você nos ajude a votar no plenário, para que você ajude a movimentar as coisas, porque nós queremos dar o melhor para você. Eu, a minha assessoria, está aqui o Wagner, a Marcelo, o Paulinho, a Noele, a minha esposa que veio aqui nos visitar, está aqui o Demi, a Natália, o governo da parte social e comunicação, o seu Anselmo veio nos visitar também, está aqui o Arlindo Guerra, outros que estão fora, em trabalhos externos, alguns estão de folga hoje, trabalham amanhã, enfim, a gente está prestando conta, porque a gente quer dar o melhor para você, está certo? Temos aí muitos trabalhos, a peça orçamentária para 2018, já está na Assembleia, para a gente discutir o orçamento do ano que vem, que passa aí 200 bilhões para investimentos, para o custeio do Estado, e a gente quer a sua opinião em tudo, está certo? Nosso compromisso com você, uma boa tarde, que Deus abençoe você, sua família, e hoje um dia muito especial, essa quarta-feira, que Deus te abençoe e te guarde. Nosso compromisso é com você, forte abraço!